Olha só pessoal, trouxe umas realeiras do enxame pra casa agora há pouco e já nasceu umas princesas. Amanhã vou ter que levar de volta pra introduzir lá no enxame. Olha só quantas. E aqui ficou no balde, tudo cheio de realeira pra pôr. 21. E já já vai começar a nascer algumas por aqui. Olha que coisa linda de princesa. Isso aí, vamos que vamos.